Salve, salve aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Resenha Alve Verde. Galera, aquilo que eu sempre peço para vocês, deixem o like, o seu like é muito importante para fortalecer o canal, se inscreva no Resenha Alve Verde se você não é inscrito, comente aí embaixo, comenta muito aí, quero saber de você, se você acha que o Felipe Melo estará na final, se você acha que o Wesley estará na final da Libertadores ou da Copa do Brasil, já vou falar para vocês, tem o sorteio de mando de campo, Palmeiras e Grêmio da Copa do Brasil, o que você acha, Palmeiras joga em casa, a final, primeiro jogo joga fora, primeiro jogo joga em casa, comenta aí embaixo aí, que eu já vou falar para vocês, tá certo? Quero falar aqui agora, da final da Libertadores, foi definido, Palmeiras e Santos no Rio de Janeiro, Maracanã, dia 30 de janeiro, é mano, haja coração, vem mais sofrimento por aí, jogo único, às vezes o pessoal pergunta, né Pedrão? Então, primeiro jogo será onde, segundo jogo é onde? Gente, Libertadores agora é final única, tá? E mais do que merecido aí, ao meu ver, Palmeiras e Santos vão se encontrar para decidir a Taça Libertadores, dia 30 no Maracanã, uma pena, tá? Que não tem torcida, não vai poder fazer festa ali no entorno do Maracanã, é uma pena, né gente? É uma pena, comenta aí embaixo, você acha que tem favorito? É claro, a imprensa vai falar que o Santos é favorito, que o Santos tem mais time, que o Marinho decide, deixem falar, não caiam nessa pilha da imprensa, Vocês lembram em 2015 como é que foi? Na final da Copa do Brasil, e aí, quem foi campeão? Então, deixem falar, tá? Vamos trabalhar quietinho, vamos ficar só ali concentrando para o jogo, mandando energias positivas e sempre apoiando a sociedade esportiva Palmeiras, tá certo? O Santos que me parece que está com salários atrasados, mas a gente vê que isso daí não está sendo problema, Os caras amassaram o Boca Juniors ontem, Palmeiras tem que tomar muito cuidado, como todos os jogos, mas é aquilo, jogar o jogo, final única, tá? Minha opinião, não tem favorito, e ó, agora, de Clássico Regional, já tinha passado para Clássico Nacional, foi decidido o final da Copa do Brasil, e agora, gente, passou para a rivalidade continental, é, parece que é a terceira final brasileira, Palmeiras e Santos, a primeira vez que decidem, final de Libertadores, então, nós estamos ali no topo, mano, é outro patamar, agora, a rivalidade de Palmeiras e Santos é continental, é, mano, então, um duelo gigante aí nessa final, quero falar agora também, de Gustavo Gomes, que vai sim jogar a final, possivelmente, Felipe Melo estará disponível, e o Wesley, baita reforço, dois baitas, é, dois baitas reforços para a final da Libertadores, comenta aí embaixo, se você acha que o Palmeiras leva vantagem, se volta o Felipe Melo, se volta o Wesley, ou se não, não tem, é um duelo equilibrado, não tem favorito, comenta aí embaixo, que eu quero saber, você acha que tem que marcar o Marinho individualmente, tem que marcar o Soteldo individualmente, se entrar com o Marcos Rocha, a gente já entra com um a menos, comenta tudo aí embaixo, torcedor, quero muito saber a sua opinião, e mais para frente a gente terá novidade sobre essa final, será que o Resenhal Viverde vai lá, hein, será que eu vou a pé, vou gravar, ixi, mano, vem coisa por aí, hein, vem coisa por aí, então, agora, quero falar para vocês também, sobre as finais da Copa do Brasil, acabou de ser decidido aí, sorteado, os mandos de campo, tá, de Palmeiras e Grêmio, o que que você acha, mano, primeiro jogo é na Allianz Parque, primeiro jogo é lá na Arena do Grêmio, segundo jogo no Allianz Parque, o que que você acha, mano, o que que você acha, são duas finais também equilibradas, ao meu ver, Grêmio e Copero, Palmeiras também vem chegando aí, pode-se dizer, né, que o Palmeiras também é Copero, somos tricampeões da Copa do Brasil, certo, então, um duelo aí emocionante, mais um duelo que temos que ter coração ali em dia, né, temos que estar com coração 100%, porque, olha, vem mais sofrimento por aí, haja coração, rapaziada, ó, bom, deixa eu falar logo para vocês, primeiro jogo, dia 11 de fevereiro, na Arena do Grêmio, segundo jogo, 17 de fevereiro, no Allianz Parque, vamos decidir a final da Copa do Brasil no Allianz Parque, vai ter muita festa, vai ter corredor, eu vou estar lá, tá, já adianto aqui que eu vou estar lá, vou trazer mais emoção para vocês, provavelmente não vamos ter público, certo, então, não vai fazer aquela diferença o público no estádio, tanto lá na Arena do Grêmio, quanto no Allianz Parque, mas os bastidores da festa, eu vou trazer aqui para vocês no Resenho Alviverde, tá certo, família? Gostou dessa notícia aí, dessa informação? Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito, para você não perder nenhuma informação, nenhuma novidade do Resenho Alviverde, ative o sininho das notificações, comenta aí embaixo o que você achou, e é isso, mano, tamo junto, se puder compartilhar também esse vídeo, essas informações, eu fico muito grato, você ajuda cada vez mais o Resenho Alviverde, tá certo, família? Tamo junto, vou ficando por aqui, e avante palestra!